Música Em amor já fui vitorioso Também tive dias de horrores A menina que foi minha noiva Pra mim era a rainha das flores Sempre ela dizia que eu tinha Qualidade, enfim, mil valores Mas um dia depois do desprezo Vi o mundo mudar suas dores Arranjei muito breve outro alguém Que dedica-me os seus amores Ao invés de Helena gravei Em minha aliança Maria das dores Maria Helena não é você Minha querida dona do meu viver Ela é Maria, rainha das flores Mas não é Helena, é Maria das dores Ela é Maria, rainha das flores Mas não é Helena, é Maria das dores Em amor já fui vitorioso Também tive dias de horrores A menina que foi minha noiva A menina que foi minha noiva Pra mim era a rainha das flores Sempre ela dizia que eu tinha Qualidade, enfim, mil valores Mas um dia depois do desprezo Vi o mundo mudar suas flores Arranjei muito breve outro alguém Que dedica-me os seus amores Ao invés de Helena gravei Em minha aliança Maria das dores Maria Helena não é você Minha querida dona do meu viver Ela é Maria, rainha das flores Mas não é Helena, é Maria das dores Ela é Maria, rainha das flores Mas não é Helena, é Maria das dores 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 Mas não é Helena...